Olá queridos amigos, depois de três dias de jejum e oração, Esther reconheceu que era a hora apropriada de agir. Seu plano seria executado de maneira paciente. Ela só tinha uma chance de convencer o rei a poupar seu povo e não queria desperdiçar essa chance. O rei deve ter ficado surpreso quando, através da porta, viu sua esposa no pátio do palácio, vestida com os trajes reais. Essa era uma cena incomum, inesperada à vista do costume da época. Normalmente, isso ocorria quando a rainha era convidada ou em ocasiões solenes. Humilde, mas decididamente parada no pátio, Esther aguardava silente pela reação do rei. Ele estendeu o cetro diante dela, o que significava que Esther não precisaria ter medo de se aproximar. Mesmo Esther tendo desafiado a regra ao aparecer sem ser chamada, Açoeiro a amava demais e não estava disposto a condená-la. Em vez de ficar irritado, o rei logo perguntou qual era o pedido dela, dizendo que lhe daria até a metade do seu reino. Esther, então, o convidou, juntamente com Amã, para um banquete que lhes havia preparado. Esse era um convite incomum, já que eles não comiam juntos no dia a dia. Tudo fazia parte de um plano arquitetado para tentar salvar o povo judeu. Esther não pediu imediatamente o que queria, nem na sala do trono, nem quando o rei repetiu a pergunta por ocasião do banquete. Ela apenas convidou o monarca e Amã para outro banquete, que deveria começar no dia seguinte. Só então ela revelaria o que estava em seu coração. A rapidez do rei em fazer promessas e tomar decisões impensadas é muito diferente da maneira que Esther agia. Ela fazia tudo com calma, com paciência, refletindo e confiando que Deus dirigia os seus passos. Quando participou do primeiro banquete com o rei e a rainha, Amã estava muito entusiasmado, pelo menos até se encontrar de novo com Mordecai, que não se levantava nem tremia diante dele. Amã chegou em casa com um misto de alegria e fúria. Ele contou à família da honra de ter participado do banquete real e disse que a rainha parecia ter gostado de sua companhia, pois o convidara para outro banquete com o rei. Mas seu coração não estaria em paz enquanto Mordecai não se curvasse diante dele, ainda que fosse como um cadáver. Sua esposa então sugeriu que ele construísse uma forca de mais de 20 metros e pedisse ao rei para enforcar seu inimigo no dia seguinte. Como o pecado causa insatisfação. As pessoas que vivem apenas para engrandecer a si mesmas nunca vivem em paz, pois sempre almejam, sempre desejam tesouros que não pertencem a elas. Amã queria a reverência de Mordecai, mas ele não se contentava porque Amã o desprezava ou pelo menos não se ajoelhava. No reino de Deus é assim que funciona. Os humilhados são exaltados por Deus enquanto os que querem humilhar seus semelhantes encontram o mesmo fim que Amã encontrou. Que neste dia, no dia de hoje, tenhamos a coragem de Esther e evitemos a arrogância de Amã. Em tudo sejamos humildes, sejamos gratos diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tenha um dia abençoado, você e a sua família. Amém. Amém.